O acidente foi no cruzamento da Avenida Macapá com a Rua Corumbiara no centro da cidade e envolveu um carro e uma motoneta. O carro seguia pela Avenida Macapá em direção ao bairro Jardim Tropical e avançou a preferencial, enquanto que a condutora da motoneta seguia pela Rua Corumbiara em direção à Avenida 25 de Agosto, quando foi atingida pelo carro. Com a proporção do impacto, a condutora foi arremessada de cima do veículo e a motoneta acabou sendo arrastada pelo carro por aproximadamente 15 metros. A condutora da BIS sofreu uma fratura na perna esquerda e várias escoriações pelo corpo, sendo socorrida pelo corpo de bombeiros à unidade de pronto atendimento. O motorista do carro não se feriu. A polícia militar controlou o trânsito no local e a perícia também realizou os trabalhos de praxe.